No quadro Corrente do Bem de Hoje, a gente vai mostrar como você pode ajudar na conclusão da obra do Centro Pediátrico do Câncer, que está parada há mais de três anos. O espaço deve ampliar o atendimento a crianças e adolescentes que vêm até Fortaleza para fazer o tratamento contra a doença. Então veja como participar do Réveillon Solidário. A Associação Peter Pan, que trata crianças com câncer há 22 anos, atende atualmente cerca de 2.500 pacientes. Desde 2010, a associação ganhou dois blocos anexos ao Hospital Infantil Albert Sabin, com capacidade para 71 leitos, sendo 7 de UTI. Além do tratamento, são desenvolvidos aqui 22 projetos voltados à terapêutica humanizada, com o objetivo de minimizar o momento difícil para as crianças e seus familiares. O problema é que a demanda crescente faz faltar leitos. E o terceiro bloco do prédio é que daria esse desafogo. Porém... Pronta mesmo só a maquete. A obra está parada desde julho de 2014 e precisa de cerca de 9 milhões de reais para ser concluída. E quando isso acontecer, vai ser inaugurada uma nova ala para cirurgias, além de 26 novos leitos, sendo 2 de UTI. A ampliação, ela significa de presente o futuro. Quem não quer? Estão faltando leitos. E faltar leito compromete o tratamento e, consequentemente, a vida. Ainda segundo a presidente da associação, a Peter Pan depende quase exclusivamente de doações. Foi aí que surgiu a ideia de aproveitar a virada do ano para criar a campanha Réveillon Solidário, que vai receber doações a partir de 5 reais por telefone e página da internet. A campanha está no ar desde o dia 15 de dezembro, mas o ápice vai acontecer durante uma das maiores festas de Réveillon do Brasil, o Réveillon da Praia de Iracema, aqui em Fortaleza. A gente pretende fazer uma grande festa de solidariedade a céu aberto, onde os participantes do Réveillon, tanto os fortalezenses como os visitantes, estarão sendo sensibilizados para doar para a construção do Centro Pediático do Câncer. A campanha vai até o dia 13 de janeiro. Para contribuir com 5 reais, basta ligar para o número 0500-001-0005. Para doar 15 reais, ligue 0500-001-0015. E para doar 30 reais, 0500-001-0030. As ligações cobram imposto e, para efetivar a doação, é preciso ouvir a mensagem até o final. Olha, além dessas doações pelo telefone, você também pode ajudar de outras maneiras. Todas as informações estão no portal RéveillonSolidarioFortaleza.com RéveillonSolidarioFortaleza.com